Oi, sou o Frank, sou de Cosmope e sei imitar os animais. Vou imitar os animais que tem a ver. O imitar é o fônico. Agora vou imitar o parto. Agora vou imitar o pão de cachorro. Bem fiotinho. Vou imitar agora o galo louco. Agora vou imitar a onça rinchando. Agora vou imitar o cavalo. Vou imitar o peru. Vou imitar agora o bezerro, o bezerro. Bem chorando. Agora vou imitar o gato. Quem sobra, galera? É isso aí. Tô fazendo esse vídeo aí e vê se tá certo aí. Me ajuda aí. Valeu? Tchau. Tchau.